Voltamos a falar do nosso galchão, que é um campeonato cheio de histórias. E hoje a gente tem uma história centenária. A gente vai mostrar no nosso quadro Relíquias, o estádio de futebol mais antigo do Brasil. Todos os dias, essa vida, todos os dias é o meu dia a dia. Minha filha cresceu vendo eu torcer, roendo unha. É paixão, é muita paixão. Esporte para o Pelotas Regiane, boa tarde. Bom, eu frequento a Boca do Lobo há mais de 60 anos, desde pequeno, quando vinha com meu pai. Para mim, sempre um lugar de boas lembranças. A Boca do Lobo é minha casa, assim, não tem como eu falar da minha vida sem falar do Pelotas da Boca do Lobo. O vovô dos estádios do Brasil tem na torcida a fonte da juventude. Entrar na Boca do Lobo é voltar no tempo, exatos 108 anos. É a época em que 800 torcedores, vestidos de terno e gravata, lotavam o pavilhão do arrojado estádio, localizado na principal avenida de Pelotas. A Boca do Lobo é o mais antigo em atividade. Sempre foi, o estádio do Pelotas sempre foi aqui. E os estádios anteriores da Boca do Lobo, hoje, nenhum existe mais. Foi derrubado, virou shopping. E olha que ofertas para comprar esse nobre espaço no coração da cidade não faltaram. Motivos para não vender? Também não. Para eles, jogar aqui é sinônimo de identidade. O nome Boca do Lobo surgiu em função da localização do estádio. Numa esquina, onde existe uma confluência de duas ruas importantes da cidade, que são a rua Gonçalves Chaves e a Avenida Domingos de Almeida. A confluência dessas duas ruas formam um ângulo semelhante a uma boca de lobo. Daí o nome Boca do Lobo. Em mais de um século de história, a Boca do Lobo também já foi palco de jogos de tênis, basquete, já virou até pista de patinação. E acredite, exatamente aqui onde eu estou, já teve casamento. Era 21 de dezembro de 2003. O goleiro Rafael dizia o sim que o deixaria para sempre na história da Boca do Lobo. O lugar que me deu ascensão, o lugar que me deu uma família, o lugar que até hoje está me dando tudo, me dando a oportunidade de mostrar meu trabalho novamente. Uma oportunidade aos 40 anos. Debaixo das mesmas traves que casou, o Rafael, hoje titular do Pelotas, quer ajudar o time a subir e se tornar o atleta com mais gauchões na carreira. Eu vou bater o recorde ano que vem, será meu 17º gauchão. E eu vou bater esse recorde com o time do meu coração. O time da Boca do Lobo, o estádio mais antigo em atividade no Brasil. De muitos anos, de muitas paixões. Na saúde ou na doença? Na riqueza ou na pobreza? Na vitória ou na derrota? Um amor que só cresce.